No segundo episódio do podcast Produções Afrofuturistas, o C2 traz uma lista com indicações de livros e autores para quem quer saber mais sobre o afrofuturismo, um conceito que aborda uma forma de pensar o futuro a partir de uma perspectiva negra da diáspora africana ou de uma pessoa africana, permitindo que a população negra possa ter uma perspectiva de futuro. A primeira indicação é Futuro Ancestral, um livro do ambientalista, filósofo e líder indígena brasileiro, Ailton Krenak. O livro é uma coleção de ensaios com alguns dos escritos de Krenak, de 2020 e 2021, para pensar na importância de sonhar futuros melhores, partindo de perspectivas indígenas brasileiras, que foi publicado originalmente em português pela editora Companhia das Letras em 2022. Um dos escritórios que possuem obras voltadas para o afrofuturismo é Will Bragg, poeta, romancista, dramaturgo voltado para ficções especulativas. Ele também é pesquisador do afrofuturismo e seus desmembramentos, por meio do estudo de epistemologias, ritos e mitologias ancestrais de matrizes africanas. Nas nossas indicações, não poderíamos deixar de fora os livros em língua inglesa, para você expandir ainda mais os seus conhecimentos sobre o afrofuturismo. São eles, ou Intersecções de Pensamento Futuro e Visão Afroturistas, ou Memorando de um Festival Afroturista, escrito por Lone Brooks e Kate Vian, e o livro Fazendo um Prognóstico Minoritário em Busca do Afroturismo, Onde Estou neste Futuro e Stuart Brunch, escrito também por Lone Brooks. Encerrando esse episódio, indicamos também o catálogo da amostra Afrofuturismo, Cinema e Música, em uma diáspora intergaláctica, com inúmeros artigos e revistas que tratam sobre o afrofuturismo em seus diversos conceitos. Com essas indicações, já dá para ler e aprender muito sobre o afroturismo, né? No terceiro episódio do podcast Produções Afrofuturistas, o C2 separou a indicação de filmes e músicas sobre o conceito, para aqueles que gostam de aprender vendo e ouvindo. Não deixe de conferir! Conexão Ciência Conexão Ciência